Anualmente, quase 100 países cobram imposto sob a renda de seus cidadãos. Aqui no Brasil, o dinheiro arrecadado dos contribuintes é investido em melhorias para os serviços públicos, oferecidos pelos estados, municípios e pela União. Em 2021, a Declaração do Imposto de Renda possui novas regras, principalmente para aqueles que receberam o auxílio emergencial, distribuído a mais de 67 milhões de brasileiros no ano passado. Essa e outras particularidades da Declaração são tema do TV Campus Entrevista de hoje. Eu sou Eduarda Costa, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria, e este é o TV Campus Entrevista. Para falar sobre a Declaração do Imposto de Renda em 2021, recebemos Cristiano Salsen, professor do curso de Ciências Contábeis da UFSM, que além de doutor em contabilidade, possui mais de 20 anos de experiência na área. Olá, professor Cristiano, seja bem-vindo ao TV Campus Entrevista. Olá, Eduarda, é um prazer estar aqui com vocês. Espero contribuir com o público do programa. Professor Cristiano, antes de falarmos sobre os procedimentos para realizar a Declaração, começamos por contextualizar o tributo. Por que existe o Imposto de Renda no Brasil? Bem, os pesquisadores da área tributária acreditam que o Imposto de Renda surgiu no final do século XVIII na Europa, quando, em 1799, a Inglaterra instituiu o tributo sobre a renda dos cidadãos para auxiliar no enfrentamento das dificuldades financeiras do país frente à guerra com a França. Com o sucesso da arrecadação desse tributo, diferentes países passaram a instituir esse tributo também. No Brasil, o Imposto de Renda Geral sobre a Renda das Pessoas Físicas e Jurídicas foi instituído em 1922 e, desde então, passou a figurar entre os principais meios de arrecadação de recursos governamentais. Em 1979, esse tributo passou a ser a principal fonte de renda governamental. Em linhas gerais, o Imposto de Renda é considerado um tributo que melhor se apresenta para a redistribuição de renda no país e, ao mesmo tempo, ele serve para financiar políticas públicas. A declaração do Imposto de Renda, até meados dos anos 90, era realizada em formulário papel. Com o avanço da tecnologia e com a internet, passou-se, então, a se desenvolver aplicativos e sistemas para dispositivos móveis, computador, tablet, celular e, hoje em dia, a declaração é realizada via sistema, então, ou até mesmo de forma online. Em linhas gerais, a declaração do Imposto de Renda anual da pessoa física, ela nada mais é do que uma prestação de contas do cidadão quanto aos seus rendimentos recebidos no ano-calendário e uma destinação, uma apresentação da destinação desse recurso. Nós temos dois tipos de declaração do Imposto de Renda no país para a pessoa física. A declaração completa, também conhecida por deduções legais, onde o contribuinte pode descontar do valor total dos rendimentos tributáveis todas as despesas médicas, odontas, salários, plano de saúde e instrução, tanto do titular quanto do dependente e, ainda, nós temos a declaração simplificada, que é aquela declaração onde o contribuinte tem um desconto de 20% do total do seu rendimento limitado a R$ 16.754,534. Então, o valor limite daquele montante recebido durante o ano-calendário. E quem precisa declarar o Imposto de Renda? Bom, a declaração do Imposto de Renda é obrigatória para todo contribuinte que, durante o ano-calendário, tenha recebido mais do que R$ 28.559,70, tenha mais do que R$ 300 mil em bens, seja brasileiro e que voltou a residir no país no ano-calendário, no caso, 2020, tenha operado com ações no mercado financeiro, ou seja, tenha comprado ou vendido ações no mercado financeiro no ano passado, tenha atividades rurais cujo montante tenha sido superior a R$ 142.798,50, e, ainda, quem realizou operações com ganho de capital no ano passado, no caso, vendendo imóveis, ou ainda tenha ficado isento naquela situação de reaplicação do recurso dentro do prazo de 180 dias, e, ainda, aquele beneficiário do auxílio emergencial, cujo montante de rendimentos tributáveis tenha sido superior a R$ 22.847,76. Então, essas pessoas estão obrigadas a declarar o Imposto de Renda. Perfeito. Professor, no ano passado, mais de 67 milhões de brasileiros foram beneficiados pelo auxílio emergencial distribuído pelo governo, o que representa 30% da população do país. A gente sabe que existem alguns critérios para declarar esse imposto. Todas as pessoas que foram beneficiadas são obrigadas a declarar? Bom, aqui é importante a gente destacar que não é porque o cidadão recebeu o auxílio emergencial que ele é obrigado a declarar o Imposto de Renda, certo? Então, nós já comentamos a respeito dos elementos que fazem a obrigatoriedade da declaração. Rendimento superior a R$ 28.559, rendimento isento superior a R$ 40.000, todas essas questões da obrigatoriedade. Quanto ao auxílio emergencial, é obrigado a declarar o contribuinte que tenha recebido o montante superior a R$ 22.847,76. Rendimentos tributáveis superiores a R$ 22.847,76. Se, porventura, ele recebeu mais do que esses R$ 22.000 no ano calendário e também recebeu o auxílio emergencial, que somado deu esse valor superior a esse valor, ele vai ter que declarar o Imposto de Renda, certo? Nesse caso, com o montante superior aos R$ 22.000, ele terá que devolver o recurso recebido do auxílio emergencial. Isso consta lá no parágrafo 2º da linha B do artigo 2º da Lei 13.982 de 2020 e também da MP 1000 de 2020. Então, isso já estava colocado na legislação, mas que meio que passou batido pela grande maioria dos brasileiros. Então, o que a gente tem? Aquele cidadão que recebeu o auxílio emergencial, mas que tenha tido rendimentos superiores aos R$ 22.847,76 ao declarar o Imposto de Renda, ao fazer a declaração do seu Imposto de Renda agora, ele vai informar o total do auxílio emergencial recebido, para isso ele vai ter que ir lá na página do Governo Federal, consulta e solicitar pelo seu CPF o comprovante de rendimentos do auxílio emergencial. Então, vai sair lá o valor que ele recebeu. Esse valor ele vai colocar lá na aba de rendimentos tributáveis de pessoas jurídicas, informando o CNPJ do Governo Federal do auxílio emergencial COVID-19 e vai apresentar a sua declaração. Se, porventura, o montante recebido foi superior aos R$ 22.047, ele vai ter que devolver esse recurso. Para isso, ele vai ter que acessar a página do Governo Federal, lá em devolução auxílio emergencial.cidadania.gov.br, gerar uma guia de recolhimento à União e fazer a devolução desse recurso em uma única parcela. Ou seja, ele vai ter que devolver o valor integralmente para o Governo Federal. Também, em decorrência da pandemia, o benefício emergencial foi a saída de muitos trabalhadores e empregadores para que o vínculo de emprego e renda permanecesse, mas com diminuição da carga horária e, muitas vezes, suspensão temporária de contrato. Neste caso, todos os que receberam o benefício devem declará-lo? Bom, nós voltamos para a questão da obrigatoriedade, certo? Se, porventura, o trabalhador, o cidadão, no ano-calendar de 2020, tenha recebido recursos tributáveis superiores aos R$ 28.559, ele vai ter que declarar. Ah, mas ele teve uma redução da carga horária e, consequentemente, teve uma redução do seu recurso recebido, certo? Se ele não alcançou esses R$ 28.559, talvez ele não vai precisar declarar, ele não está obrigado a declarar, certo? Mas, se, porventura, ele tenha lá um montante recebido no ano de R$ 21 mil, em função do benefício e da redução da carga horária, mas ele tenha lá um apartamento e um carro que, somados, ultrapassam R$ 300 mil, ele é obrigado a declarar. Para isso, ele vai precisar do comprovante de rendimentos pagos e retenção do imposto de renda na fonte da sua fonte pagadora, que vai apresentar para ele o valor informado à Receita Federal via DIP e a declaração do imposto de renda retido na fonte. E é com esse documento que ele vai verificar a sua obrigatoriedade da entrega da declaração. E sobre as doações feitas à Iniciativas Solidárias neste ano de pandemia, as pessoas físicas e jurídicas podem declarar essas doações e geram alguma dedução? Bom, aqui a gente precisa deixar claro que as doações realizadas durante o período da pandemia, as entidades sociais, ou em espécie, ou em donativo, elas são um importante aliado para o enfrentamento das dificuldades desse setor, que depende muito dessa doação, mas, infelizmente, elas não são dedutíveis do imposto de renda. Então, se você, cidadão, realizou uma doação de cestas básicas ou de recursos para alguma entidade, você não tem o benefício da dedução do valor do imposto devido na declaração do imposto de renda. Para isso, nós temos alguns critérios estabelecidos pelo regulamento do imposto de renda 2018, que seriam aquelas destinações ou doações realizadas tanto a partidos políticos quanto a assistência social ao fundo da criança e do idoso, que, para o cidadão, pessoa física, que puder fazer uma destinação durante o ano-calendário de até 6% do seu imposto devido, ele o fará via DARF, via documento de arrecadação da Receita Federal. Então, ele recolhe esse recurso destinando esse valor para a entidade, mas aí sim ele vai poder deduzir do imposto de renda. Nós temos aqui duas situações, tanto a pessoa jurídica optante pelo lucro real que pode destinar 1% do seu imposto devido, quanto a pessoa física que pode destinar até 6% durante o ano-calendário. Fora essa opção, durante o preenchimento da declaração do imposto de renda, o cidadão também pode fazer a destinação de parte do imposto devido, mas aí sustentado pelo regulamento do imposto de renda para o fundo da criança e do adolescente e para o fundo do idoso. Em Santa Maria, por exemplo, nós temos a campanha Imposto Solidário, que é uma campanha da educação fiscal em parceria com diversas entidades e fomentam a destinação do imposto de renda via declaração então no modelo completo para as entidades sociais com projetos aprovados pela Prefeitura Municipal de Santa Maria para a destinação. Professor Cristiano, também existe a opção dos contribuintes, assim como tu falou, destinar a parte do valor pago do imposto de renda para entidades sociais. Como na prática a gente faz essa destinação? A própria declaração do imposto de renda tem lá um espaço para doações diretamente na declaração. Então, essa aba especificamente ela se volta então para as destinações da pessoa física para o fundo municipal da criança e do adolescente e para o fundo municipal do idoso. Então, o contribuinte que realiza a sua declaração pelo modelo completo ele pode destinar até 3% do imposto devido na declaração para esses fundos. Basta o contribuinte acessar essa aba então doações diretamente na declaração escolher qual o fundo que ele pretende doar ou para o fundo do idoso e ou para o fundo da criança e do adolescente escolher lá se é municipal estadual ou federal então no caso de municipal ele seleciona a opção municipal escolhe o estado no caso Rio Grande do Sul e o município no caso Santa Maria e ele vai ter lá o valor total disponível para a destinação que seria então esses 3% do imposto devido e ele vai preencher aquele valor ao final ele vai gerar o DARF para recolhimento desse recurso e esse valor vai ser totalmente abatido do valor do imposto a pagar ou ainda ele será acrescido do valor do imposto a restituir vale lembrar aqui que o imposto a restituir ele tem uma correção pelo julho selic que é uma aplicação financeira melhor do que a poupança então se você pode fazer a destinação do imposto de renda você vai reduzir o valor do imposto a pagar lembrando que você está destinando para uma entidade social o valor diretamente do seu imposto devido você não está pagando um centavo a mais você está tirando ou reduzindo do valor do imposto a pagar e destinando para uma entidade local que tem um papel social fundamental nesse período então esse valor você vai gerar esse DARF vai recolher então no prazo até o dia 31 de maio que é o prazo final limite para a entrega da declaração e depois de recolhido esse DARF você também pode acessar a página da prefeitura municipal de Santa Maria lá na educação fiscal e escolher qual projeto você quer diretamente apoiar por exemplo se você fez uma destinação para o fundo municipal do idoso você pode ir lá e escolher o lar das ovozinhas ou vila Itajiba ou a outra entidade com projeto social aprovado também você pode se fizer a destinação para o fundo da criança por exemplo você pode ir lá com seus 500 reais que você destinou você pode ir lá e apoiar o valor pago para a PAI para o Lardemia para o Lardioquina para as aldeias SOS ou outra entidade também que tem atendimento a criança adolescente então além de fazer a destinação do valor do imposto que iria para o cofre geral lá para o Caixa Único da União você deixa esse recurso no âmbito local para fazer um papel social que essas entidades precisam desse recurso tanto para pagamento da folha de pagamento dos seus colaboradores para manutenção dessas entidades para alimentação dos seus usuários como também para fomentar o próprio comércio local isso é bastante importante Professor Cristiano para a gente finalizar o que ocorre quando o contribuinte não envia a declaração ou encaminha fora do prazo lembrando de novo nós tivemos historicamente o prazo da entrega da declaração de 1º de março até 30 de abril em função da pandemia já no ano de 2020 nós tivemos alteração nesse prazo e este ano novamente esse prazo foi prorrogado até o dia 31 de maio então quando o cidadão que é obrigado a entregar a declaração ele não o faz dentro do prazo ele pode fazê-lo fora do prazo com isso ele vai ter o pagamento ou a cobrança de uma multa de no mínimo R$165,74 até o limite de 20% do valor do imposto devido na sua declaração mas caso ele não o faça não o fizer não prestar contas ou seja não apresentar a declaração do imposto de renda ele pode ser processado por sonegação fiscal e pode ter ao final do processo ele pode ser até condenado a prisão que pode variar de 2 a 5 anos então é uma situação bastante delicada e obviamente ter o seu CPF suspenso e as suas operações financeiras estarem prejudicadas a partir dessa situação então vale lembrar que não tem porque o contribuinte deixar de declarar certo? nós precisamos apresentar a declaração se obrigados caso ele não tenha obrigação não se preocupe ele fica isento desde que ele esteja amparado naqueles critérios da obrigatoriedade mas se ele se enquadrar em qualquer em pelo menos um desses critérios ele é obrigado a declarar se não o realizar multa de 165 com 74 até o limite de 20% do valor do imposto devido e caso não o faça pode ter o seu CPF suspenso e processado pela Receita Federal por sonegação fiscal com a decretação de prisão de no mínimo 2 até 5 anos de detenção só vamos lembrar aqui que você contribuinte do imposto de renda por favor procure um profissional de contabilidade para orientações para preenchimento e realização da declaração do imposto de renda é muito importante que essas informações estejam corretas para evitar problemas ou prejuízos de impostos a pagar e malha fina consequentemente perfeito professor Cristiano eu agradeço a tua participação aqui no programa e te desejo um bom trabalho eu que agradeço o convite mais uma vez a empresa júnior do curso de ciências contábeis da UFSM realiza as declarações de imposto de renda o serviço pode ser contatado através do Instagram da empresa que está aqui na tela este foi o TV Campus entrevista com o professor Cristiano Sauzen sobre o imposto de renda e as particularidades de 2021 espero você na próxima segunda às 8 da noite no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria você também pode procurar na sobressão em podcast no seu tocador de áudio favorito ou nos ouvir na programação das rádios da UFSM até mais